Olá, você que é membro do Clube dos Bichos. A raça de cachorro que vamos conhecer nesse vídeo é o Terra Nova, o cachorro que gosta de trabalhar. O cachorro Terra Nova é originário da ilha Terra Nova, no leste do Canadá. Essa raça de cachorro já estava na região quando a colonização da província começou em 1610. O Terra Nova é descendente de cães indígenas que viviam na região e do grande cão Urso Preto, levado à ilha pelos Vinkins depois do ano de 1100. Esses adoráveis cães tornaram-se grandes companheiros dos pescadores canadenses. O Terra Nova ajudava na segurança das suas embarcações, no resgate de vítimas de afogamento e também no transporte de cargas pesadas. Quando pescadores chegaram da Europa, outras raças cruzaram com o Terra Nova. Raças como o Labrador e o São Bernardo ajudaram a deixar o Terra Nova ainda mais forte e característica. O Terra Nova é um cão de porte gigante, com um corpo poderoso e maciço, com uma massa muscular realmente privilegiada. Ele é mais comprido do que alto, apresentando um perfil de corpo retangular, mas seu corpo é compacto, ágil e resistente. Na idade adulta, o Terra Nova apresenta de 63 a 71 centímetros de altura e seu peso varia de 54 a 68 quilos. As características marcantes dessa raça de cachorro são a força e o ar altivo. A cabeça do cachorro Terra Nova é larga e maciça. Suas orelhas são pequenas, triangulares, com as pontas arredondadas e caem rentes à cabeça. Os olhos dessa raça de cachorro são pequenos, castanhos ou pretos, bem separados entre si e não apresentam a terceira pálpebra. O focinho do Terra Nova é quadrado e curto. O Terra Nova apresenta um pescoço firme e forte, que desce para um peito cheio, largo, profundo e espaçoso. A linha de dorso do cachorro Terra Nova é reta, desde a cernelha até o garrote, e ele apresenta um lombo forte e largo. Os pés do cachorro Terra Nova são grandes e os dedos dessa raça de cachorro apresentam uma membrana interdigital. Por isso, estes cães são ezinhos nadadores. A cauda do Terra Nova é caída, de comprimento médio, é larga e forte na raiz, características que permitem que ela seja usada como um leme quando o cachorro está nadando. O pelo do cão Terra Nova é o seu principal aliado na tarefa de ser um ezinho nadador. O Terra Nova possui uma abundante pelagem formada por duas camadas de pelos, que cobrem toda a extensão do seu corpo. A camada interna de pelos é oleosa e impermeável, para impedir que a água atinja a pele, e é composta por pelos curtos, densos e suaves. Já a capa externa do pelo do Terra Nova exibe pelos suaves, lisos e de comprimento médio, exceto na cabeça, orelhas e focinho, onde é mais curto. A pelagem do cachorro Terra Nova pode ser de cor preta, castanha ou branco e preta. Antes de vermos como é a personalidade e o temperamento do Terra Nova, lembre-se de se inscrever aqui no Clube dos Bichos. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal. Não se espante ao perceber que o Terra Nova é um cachorro bastante afetuoso. Ele usa todo o seu tamanho para proteger seus donos e está sempre à disposição da sua família para o que precisar. Apesar das suas dimensões imponentes, o Terra Nova é afetuoso, inteligente, fiel e dócil, um cão de tiro poçante e um grande companheiro. Essa raça de cachorro ganha um destaque nos salvamentos de numerosos marinheiros, cujos barcos naufragavam nos recifes de Terra Nova, no Canadá. O Terra Nova não gosta de ficar sozinho, por isso, encontre alternativas para quando for sair de casa, o seu cãozinho não sofre de ansiedade por separação. Além disso, saiba que essa é uma daquelas raças que não costumam latir muito. Vale a pena ter em mente que mesmo sendo um cachorro de bom relacionamento, ele deve ser socializado desde filhote, para que saiba conviver e interagir com outros animais e outras pessoas, principalmente com estranhos, a fim de que não se torne um cão hostil ou medroso. Quanto às crianças, você não tem o que se preocupar. Afinal, este é um pet que adora os pequenos e, no geral, se apega super fácil a eles. É bastante comum que os cãezinhos protejam seus melhores amigos de pouca idade. Por isso, eles são uma excelente opção de pet para casas com crianças. Aproveite que você está gostando desse vídeo sobre o Terra Nova e deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. A expectativa de vida do cachorro Terra Nova é de 8 a 10 anos, mas para atingir a cidade, alguns cuidados precisam ser tomados. Os cães da raça Terra Nova são nadadores por natureza e têm as atividades na água entre as suas distrações favoritas. Para facilitar o bom desempenho aquático, os cães da raça apresentam longos e oleosos pelos. Os banhos com shampoo, condicionador e outros produtos podem desequilibrar essa característica, que reveste e protege o corpo do animal. Por isso, devem ser dados com espaço considerável de tempo. Já a escovação do pelo deve ser feita com alta frequência, para remover pelos mortos e evitar a formação de nós nos pelos do cão. O ideal é utilizar escovas lisas ou pentes longos, no mínimo uma vez por semana. Esse esforço deve ganhar mais intensidade durante a época de troca de pelo. Além do cuidado com a pelagem da raça, é fundamental que os tutores deixem as unhas do cãozinho sempre bem aparadas. Dessa forma, evitam-se incômodos e machucados. Se o seu Terra Nova estiver apresentando unhas grandes, leve ele para o veterinário aparar da forma correta. Listado na categoria de cães trabalhadores, o Terra Nova é uma raça de cachorro vigorosa que precisa praticar exercícios físicos e fazer passeios regularmente. A falta ou a insuficiência de atividades pode prejudicar a saúde física e mental desse cão. Além disso, o tédio pode gerar uma agressividade incomum à raça. Por isso, uma rotina de passeios na vida do seu Terra Nova é fundamental. Também é indicado que, se possível, o tutor leve o animal para nadar de forma regular, por ser algo da natureza do cachorro Terra Nova, e ser algo que fará dele o animal mais saudável e feliz. Caso a natação seja em piscina, é recomendado lavar com água corrente para a retirada do cloro e, então, secar bem os pelos. É muito importante que tenhamos uma atenção especial com a alimentação do cachorro Terra Nova. Essa raça de cachorro apresenta uma alta tendência ao sobrepeso e à obesidade. Por isso, deve-se fornecer uma alimentação saudável, completa e balanceada para o cachorro Terra Nova. Independentemente se for ração ou alimentação natural, as poções devem ser calculadas de acordo com as necessidades nutricionais da faixa etária, do peso e do nível de atividade física de cada animal. Caso tenha dúvida, converse com o médico veterinário neutrólogo para que ele indique o planejamento alimentar personalizado para o seu pet. Caso o seu Terra Nova se alimente rápido demais, experimente o comedouro lento, que dificulta o acesso à comida e obriga o animal a comer mais devagar. Outro cuidado muito importante para garantir a saúde e o bem-estar do cachorro Terra Nova é a higienização bucal do animal. Para isso, o mais indicado é que os tutores estabeleçam uma rotina diária para escovar os dentes do cão, evitando assim a formação da placa bacteriana e doenças como o tártaro e a carne. Nesses casos, é recomendado utilizar escovas e pastas de dente especiais para pentes. O Terra Nova é bem forte e saudável, mas não está totalmente livre de doenças. Essa raça de cachorro pode apresentar dermatite, obesidade, torção gástrica, displasia do cotovelo, displasia coxa-femoral e estenose aórtica sob o válvulo larga. Você tem um Terra Nova em casa? Deixe aqui para a gente nos comentários como é o comportamento e a personalidade do seu ou da sua Terra Nova. Gostou de conhecer mais essa raça de cachorro aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também adora cachorro. Com certeza ele vai adorar conhecer sobre o Terra Nova.